O que é que você está fazendo? Obrigado. 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 Mais um... Mais um... Como essas pessoas falam? Você? Você? Uma... Uma... Um... Não se calma a engajar. Não se calma a engajar. Quem? Não se calma... Não se calma a engajar. Eu sei quando... Eu sei quando... Eu sei o que eles falam. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? o caso falo vai cá por lá vou ele vamos lá para o jogo logo vai lá para o próximo passo já vamos a contar meu o 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 ... ... se isso é simulo, se vê alguma forma que isso é meio que eu faço assim... Não não vale isso, não é mais como eu faço assim, não é realmente um que eu faço assim... mas depois de uma vez eu vou levantar a casa, você não vai falar assim, mas... look, não comece a mim mesmo, mas eu vou falar assim... não sempre vejo que não vou falar assim... não sei se não, eu vou chamar as minhas as minhas, então esteja gente nessa luta e não vai fazer um jeito... não sei se não, não sei se não, não sei... não sei, eu vou voltar lá, no caindo. Não sei se não, sei... Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou vir a casa, eu vou vir a casa. Tchau, tchau. 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 O que é isso? a a a a a a O que é isso? O que é o que é o que é? Amém. O que é o que é o que é o que é o que é? 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 Não, 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 não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não.